E aí galera, a gente tá aqui em Boa Esperança, tá saindo pra viagem agora, indo a Roma Guaté, o Caetinho aqui de Boa Esperança, a guarda tá entrou uma turma grande aí ó, tô tomando um cafezinho, olha isso, fala, olha o fioche dele lá, olha só brincando, só brincando, toma aí né, aí ó, olha o Luiz Miguel aí ó, fala oi, ele é mentindo assim mesmo. E aí galera, acabando de chegar em Guapé, Minas Gerais, agora vamos. Procurar onde que é o evento né, pra nós estalar as coisas aqui certinho, oi. E aí galera, chegando no local de evento, esse aqui é o evento que vai tá realizando aqui em Guapé, olha a vista lá ó, a água ali, espalha, aí os meninos aí ó, dois dias pra trabalhar ó, esse aqui ó, o meu primo e irmão, o famoso Alisson, aí ó, todinho, entendeu? Ele vai ser a parte do Willig ali ó, vai ter o Willig, borrachão, tudo aí ó, medição lá atrás lá ó, medição lá, é nóis né, vai vendo aí. E aí galera, vai ver o final de festa, muito toque, olha, tudo certo. Qual que mais, hein? Você não falou nada no vídeo? Não, pouca palavra. Aí ó, vai pra praia também ó, quietinho, hoje, ó galera, tá isso aí galera, segue nós aí nas redes sociais, página no Facebook, e dá uma curtida aqui, é um like, e se inscreve aí no canal, que sempre vai ter novidade aí pra vocês aí, certinho? Valeu, obrigado! Tchau, tchau, tchau!